Agora o que eu acho engraçado é comercial de creme pra espinha. O que é no comercial de creme pra espinha? Nunca tem uma pessoa que tem espinha, tipo eu. Os cabos não chamam eu pro comercial pra espinha porque eles sabem que não dá jeito. Aí eles botam quem? O Luan Santana. O Luan Santana vai fazer o comercial pra espinha. O Luan Santana não tem espinha, gente. Olha lá o Luan Santana, olha pro espelho lindo, aquele cabelo maravilhoso. Aquela pele maravilhosa, ele tá lavando o seu rosto. Quando ele vira pra cá, tem uma espinha, mas é do tamanho de um abacate. E ele fala. Todos os dias eu tenho que acordar bem bonito pra poder fazer meu show. Ele pega o sabonete. Me apaixonei. Tirou o sabonete, cadê a espinha? Sumiu na hora. Mas todo mundo sabe que espinha não some na hora. Por que que sumiu na hora? Porque não tinha espinha. O Luan Santana não tem... A espinha se recusa a sair na cara do Luan Santana. A espinha vai nascer, ela fala. Não, Luan Santana não, tá doido. Vamos nascer na cara do Luan Santana. Vamos nascer na cara do Indus. Aí nasce aqui. Outro comercial que eu acho engraçado é de creme dental. Creme dental é sempre tipo assim. Tem dois adolescentes sentados num sofá branco. Dois adolescentes lindo. Não, eu vou dizer logo a verdade. E não é feio não, viu? É lindo. Eles estão de tênis no sofá. Eles estão de tênis no sofá. Se fosse na minha casa, primeiro que tênis em cima do sofá. Certeza, eu não ia precisar mais nunca escovar os dentes. Porque eu ia morrer ali. A minha mãe ia me matar, certeza. Aí no comercial, eles estão lindos adolescentes de tênis em cima do sofá. Estão jogando, porra, Playstation 8. Eles estão aqui, eles viram pra trás e falam assim. Papai, hoje eu fui comer uma maçã. E saiu esse negócio vermelho aqui. Nossa, filho. Isso pode ser gengivite que causa mau hálito. Você diga isso pro meu pai? É, rapaz. Fui morder a maçã. Ficou todo coisadinho aqui, ó. Ficou mesmo. Sabe por quê? Porque tu é cebola. Ai, você começa de dentro. Propaganda de iogurte que regula o intestino. Se o seu intestino não funcionar, a gente devolve o seu dinheiro. É lógico. Quem é o doido que vai voltar no supermercado com a latinha, dizendo assim. Rapaz, tamo aqui. Me dá meu dinheiro aí. Não caguei não, ó. Nunca. Você nunca encontrou uma pessoa na rua. E aí, rapaz? E aí, mano. Como é que tá? Vai indo pra onde, mano? Rapaz, eu tô indo ali no supermercado ali. Aí vai recomprar, é? Não, vou trocar esse iogurte aqui que eu comprei pra dar um jeito no meu cu. Não deu certo. Seu intestino vai funcionar como um reloginho. Não é um reloginho? E quem tem hemorróida? É o quê? É relógio do Ben 10, é? Vira monstro, é? Mas sai do sabor em pó. Vários pretos e azuis lá dentro. Mas ele quis correr com a branca. Eu vou deixar. A minha mãe não deixa. Não, porque perto não existe lama. Eu não saio da casa. Eu não chego a sair da casa. Eu não chego a sair do quarto. Eu não chego a sair do banheiro. Botou a blusa branca, ela manda eu tirar que ela sabe que a merda vai acontecer a qualquer momento. A do comercial não. Ela vai... Ai, coisa... Joga... Joga... Joga lama, meu filho. Vai andar de motocross. Oh, coisa linda, meu filho. Essa blusa tão branca. Oh, coisa linda. Aí ela bota sabão em pó, depois passa. Fica aquela animaçãozinha, a sujeira vai saindo. Ai, vem minha mãe. Cada gotinha de lama é um xingamento. Aqui, ó. Ela lavando aqui essa desgraça. Só serve pra sujar. Vocês tão precisam ter que ter empregado. Olha o tamanho. Olha. Olha o tamanho da mancha. Eu e... Vem cá. Com esses comercials. É putarilo. Eu não estudo mais. Eu estudo mais faz um tempo. Inclusive, queria agradecer a Deus. Muito obrigado, tá? Deus. Mas eu estudei minha vida inteira em escola pública. E tem várias diferenças que eu já anotei da escola do rico pra escola do pobre. Quando chama pra ir na diretoria, por exemplo. Na escola do rico, o menino tá conversando demais na sala. Chama o diretor. Vá já pra diretoria. Galera já fica meio desapontada. Na escola do rico, quando manda ir pra diretoria, a sala já dá aquela calada. O clima já fica meio tenso. O menino chega na diretoria, conversa com a diretora. Ele leva uma advertência. No outro dia, só vai pra escola se a mãe for lá. Aí a mãe fica desapontada. Jared, eu não acredito, Jared. Pela segunda vez em três anos, eu já fui chamado aqui na diretoria. É desse jeito que tu quer chegar em Harvard, Jared? Tu quer chegar em Harvard, Massa Justus, Jared? Sim. Não foi esse o menino que eu eduquei, tá? Mãe, não foi eu. Mas, mãe. Jared, eu não quero ouvir nada, Jared. Sem Playstation por três dias, Jared. Desculpa, professora Dolores. Falaram coisas dessas, mas às vezes sem tomar medidas dásticas. Sem Playstation e sem homógenas. E o pobre quando vai pra diretoria. Quando manda ir pra diretoria, a sala toda faz isso aqui, ó. Escola pública é pressão, meu amigo. O pior do que ser mandado pra diretoria é alguém vir lhe chamar pra diretoria. Aí, meu amigo, aí a sala. Vou dizer uma coisa. Deus perdoa. A escola de pobre não perdoa, não. A mãe do pobre quando vai na diretoria, ela não fica falando o que é que ela vai proibir, o que é que ela vai fazer, onde é que o menino ia chegar. Só tem uma frase que acaba com a vida da criança. Acaba. Pressão psicológica. A mamãe me levava pra casa, chegava em casa, ela falava assim, ó. Quando seu pai chegar, você vai ver. Acabou. Acabou a minha vida. Acabou. Acabou. Eu fazia o cálculo do meu tamanho, do tamanho do meu pai. Eu falava, eu vou morrer. Certeza eu morro. Ligava pro meu pai e falava, oi pai, se eu vai demorar pra vir pra casa, vai. Vai não, vai tá chegando já, né? Eita, coisa boa. É papai em casa. Não, que eu tava chegando da escola. A escola tá tranquila. Tá tranquilo, cara. Tá, não. Problema não. Longe de mim, negócio de problema. Não gosto nem dessas coisas. Que em casa tá tranquilo também. Só mamãe que tá assim, meio doida, né? Mamãe fica falando um monte de besteira. Papai, mamãe enlouqueceu, papai. Mamãe agora falando negócio de detenção, de escola, de diretoria. Inventando. Inventando as coisas. Um monte de nada a ver. Mas isso é besteira. Pai, eu só queria dizer uma coisa. Te amo. Mais que tudo, o universo é as estrelas. Não quis falar mesmo. Isso não é forçado, não. Eu quis falar pro senhor porque eu... Eu nunca se sabe quando é que a gente... Até quando a gente vai ter um pai, né? E nem até quando você vai ter um filho. Por isso que é bom a gente tá assim, procurando essas palavras bonitas. Porque vai que perde um filho. E a última coisa que o senhor fez foi dar uma surra nele, né? Um exemplo. Por alto, assim. Pensando alto. Melhor não, né? Negócio de... De violência é melhor não. Melhor é aceitar os erros. Qualquer coisa que... Que... Que vê porventura acontecer. Um dia. Lá, porque eu não ando acontecendo nada, não. Tá bom, pai. Tchau. Amo você, tá? Muito. Tchau. O lanche do rico. O lanche do rico é tudo coisadinho. Um suquinho. É, hoje eu coloquei um suquinho pra você, tá? Em caixinha. Porra, suco em caixa. Merda de suco. Basta carne hoje que já é caixa. Vem suco agora em caixa. Aí cresce tudo os nitridos, menino. Não come sustância, não cresce. O lanche do pobre. Pô, o lanche do pobre é cimento. Menino já cresce pedreiro já. Já a escola pública, ela dá os lanches. Ela dá pôr uns creme cracker com doce. Uns leite com nescau. Não era nescau. Tinha nem leite. Era só nescau com água. E aí, ah, leite com nescau. Toma. Um cuscuzinho com ovo bem preparado, né? Com mãos higienizadas. Aí você pensa, ah, Wins, mas como esses alimentos podem nutrir tanto uma criança se são alimentos de tão pouca taxa de carboidratos e proteínas? Por causa da quantidade, meu amigo. Porque era creme cracker com doce, mas nós comia 45. Era leite com nescau, mas nós bebia 10 copos. Cuscuzinho com ovo, nós comia no mínimo por baixo uns 5 pratos. Por quê? Por causa das técnicas pra pegar mais comida. Primeiro você entrava na fila normal, ia caminhando. Hum, ó, meu lanche, por favor. Depois você entrava na fila de novo, só que no tumulto você botava só uma mão assim, ó, pra pegar, entendeu? Uma mãozinha, ó. Pra terminar de lanchar, ele tava pelo outro lado da fila aqui no tumulto, ó. Botava outra mão esquerda assim, ó, só a mãozinha aqui, a mãozinha, a comida. Depois você botava de novo disfarçado. Ei, tia, me dá uma lanche aí, me dá uma lanche aí, tia, me dá uma lanche aí. E depois ainda ficava olhando o prato dos outros pra ver se a pessoa ia comer tudo pra tu comer o dela. Quer comer não? Quer mais não? Quer não, né? Tá ruim, né? Aí, só pra não instruir. Como é que não cresce forte? Como é que não se nutre? Tinha um evento que parava qualquer escola. Não importa qual escola é, se é a escola de rico, se é a escola de pobre. O nome do evento era Interclasse. O respeito de uma sala era conquistado no Interclasse. A escola do rico tem que ser uniformizada. Todo mundo com os uniformezinhos, as coisinhas, né? Calçado, tem que botar cada um em chuteira da mesma cor pra combinar. Todo mundo do time, tá? Jared é o número 7. Não sabe nem jogar, mas o pai é rico. O pobre não tem uniforme, não tem a equipe. O cara combina, nosso time a cor é amarela, amanhã todo mundo com blusa de cor amarela. No outro dia chega um com a camisa amarela, chega outro com a camisa de político amarela, chega outro com a abadá amarela, chega outro com a camisa amarela da mãe que trabalha na Oi. Calçado? Que calçado? É descalço, meu amigo. Tem negócio de calo, não. Tem negócio de chão quente, não. É descalço. O cara tá jogando descalço, arranca um chabó com um pedaço do dedo. O cara vai ser substituído, sai, entra um cara sem dedo, que já perdeu o dedo no Interclasse passado. Agora, a coisa que eu tenho que concordar é que no Interclasse da escola de rico é justo. Tudo na mesma faixa etária, estão tudo do mesmo tamanho. Agora, na escola do Pop, sempre quem ganha o Interclasse, só é a 4ª ou é a 5ª série. Porque sempre no time dessas classes, tem a porra dos meninos que perderam 4 anos. Rara pra estar no primeiro ano, já é uma praga, mas tá na 5ª série. Aí vai ver a escalação do time. Joaquim, 1,40m, desnutrido, 12 anos. João, 1,45m, 13 anos, desnutrido. Aí tá lá o Cleiton, 1,95m, 21 anos, pedreiro. Celso, 2,10m, 22 anos, trabalha, porra, na porra de uma serraria, carrega uma tora de madeira nas costas. O cara tem barba, porra, tatuagem, tem cicatriz de facada nos peitos. Como é que ganha dos cabos desses? Briga, escola de rico tem briga, acabou a aula. Para a aula, fica aquela coisa, meu Deus, eles tão brincando. Vai pra diretoria. Aquela mesma coisa. Jared, mais uma vez eu tô aqui nesse ano. Agora essa briga, agora já foi em 2036, tá? Já se passaram vários anos desde aquela briga. Mas não importa, diabo, agora você vai ficar sem o seu Xbox Station One 17 por um dia. A gente tem que ser severo todos os dias. A pessoa que tiver terminado o namoro, ela tem que dar aquela animação imbecil que dá na pessoa. Que a pessoa que termina o namoro, ela quer mostrar pra todo mundo que ela tá muito bem. Epa, como é que tá? Ah, pô, eu tô bem, tô bem. Bicho, fiquei sabendo que terminou o namoro com a menina lá e tá, e pá. Que menina, qual a menina que eu tava? Ah, que eu tava namorando, essa que eu tava namorando essa última agora? De cinco anos de namoro? Ô, ô, besteira. E a pessoa, ela insiste em querer mostrar pra você que ela tá bem. Bicho, vamos fazer o seguinte, bora pra festa. Vambora pra festa, vai ter, vai ter João Neto Moreira, forró do Cheira Modo. Vai ser massa demais, vambora. Mas tu devia era ficar em casa, mas descansar um pouco. Tu vai ver, mano, vou pegar essas gatas tudinho, tudinho. Ó, puta e coisa naquela vagabunda que ela fez com ele. Tudo termina em choro. E a pessoa, quando ela termina o namoro, Tudo que era pra ela fazer depois que ela terminou o namoro, Ela faz o contrário. Em vez dela sair, encontrar com os amigos e tentar se animar, O que é que ela faz? Ela se entufa dentro de casa. Menina, mas não tem no mundo quem tira essa pessoa de dentro do quarto. Vai ficar mais triste, fica pior. Aí o que é que ela faz? Se é dela tentar esquecer a pessoa, não. Ela fica entrando no WhatsApp, Fica olhando a última hora que a pessoa visualizou. Se, por exemplo, for nove horas da noite, E a pessoa que ela terminou tiver visualizado o WhatsApp Três horas da tarde, o que é que ela pensa? Ô, meu Deus, ela já tá com outro cara. Meu Deus, tá fudendo desde três horas da tarde até agora. Meu Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida. Quem me ajuda? Se a pessoa que ela terminou tiver online naquele momento, Ela não fica feliz. O que é que ela pensa? Ô, meu Deus, ela tá online agora, Não tá falando comigo no mínimo, Ela tá conversando com algum ex-BBB bombado lindo. Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Quem me ajuda? Você pensa que a pessoa que você terminou, Tá com outra pessoa naquele momento. Sendo que a pessoa que você terminou, Tá olhando pro celular, Vendo a hora que você visualizou, Viu que você tá online, O que é que a pessoa que você terminou tá pensando? Ô, meu Deus, eu não acredito que ele também tá conversando com outra pessoa. Olha aí, a gente de vagabunda, Eu sabia que quando ele demorava no banheiro, Não era cagando, Era conversando com alguma vagabunda. Já tá pegando essa menina, Ô, meu Deus. Não tá pensando que a menina tá pegando o menino novo, E a menina tá pensando que o cara tá pegando o menino novo, E ninguém tá pegando ninguém. E o pior é que quando a pessoa termina o namoro, Às vezes ela quer esquecer que ela terminou o namoro. Mas as pessoas que estão ao redor dela, Faz a questão de lembrar, Principalmente as tias e as mães. E aí, meu filho, como é que tá a escola? Tá bem, tia, tá bem. Eu vou me formar agora. E o emprego, como é que tá lá no emprego? Tá bem, tia. Graças a Deus, aumentou o salário, Tá tudo indo bem. E a namorada, como é que tá com a namorada? Pois é, tia. Eu não tô mais namorando com ela, não. Ô, meu Deus. Eu não acredito que tu não tá mais namorando com aquela menina, Eu gostava tanto dela. Ô, meu Deus. A bichinha. O nome não é tão linda, né, meu filho? Como aquela. Será que quem é que vai namorar com ela agora, Depois de você? Tomara que seja um rapaz tão bom quanto você. Eu, se eu fosse um homem, com certeza se eu namorarei com aquela menina, Eu nunca mais deixaria ela escapar das minhas mãos na minha vida. Ô, meu Deus do céu. A bichinha agora deve. Pelo menos ela deve estar se divertindo, né? Ficando com outras pessoas novas. Uns rapazes, assim, mais bonitos. Que ela também merece, né? Uma pessoa linda, maravilhosa e rica também. Que possa coisar com ela. A vida é assim, hein? Quem não dá valor, às vezes perde. Às vezes perde a pessoa que não dá valor. Uma pessoa tão bonita, né? Eu nunca tinha visto uma menina tão linda com as coxas e uma bunda como aquela ali. Um peito lindo daqui, meu Deus. Ô, meu filho, mas a vida é assim mesmo. Vai dar tudo certo, tá? Não fique triste, não. Porque a vida, a vida, meu filho, ela ensina as pessoas do modo mais difícil. Ela não tá aqui pra falar como é que é. Só que o meu problema, não sei se é... Deve ser o de muitos de vocês que eu tenho um grande problema em deixar tudo pra última hora. Eu sou aquela pessoa que eu vou viajar, beleza. Tô aqui, identidade, passagem na mão. Eu vou entrando no avião e pensando. Deixa eu... Botei escova de dentro, alho de banho... Cueca, porra, esqueci a cueca. Exatamente, eu sou o tipo de pessoa que vai pra aula sem cueca. Eu sou o tipo de pessoa que esquece das coisas tudo pra última hora. Aê, o bonito na aula, 2012. Fevereiro de 2012. Chego com sono na sala, boto aqui a mão, ó. Tira só uma sonequinha. Menino, quando eu levanto, já tá em agosto. O ano voou, meu Deus. Não sei quantos trabalhos eu perdi. Agora, no final do ano, eu tô esforçado. Eu corro atrás de tudo. Do menino se botar um óculos e meio na minha frente, eu transformo no Playstation 3. Só que eu tinha um grande problema, que eu não sei o que era. Os professores, quando eu estudava, eles me marcavam. Eu não sei o que é que eles pegavam no meu pé. Eu não sei se pensavam. Esse menino vai ser um prodígio. Esse menino vai ser um Bill Gates. Vai ser o Steve Jobs. Bora pegar no pé dele. Era tipo assim, Jorge, você fez o dever de casa? Rapaz, professor, eu não fiz, não. Eu tava passando aí, eu apatulhei as crianças aí, eu queria assistir aí. Tudo bem, já. Walter, você fez o dever de casa? O professor, eu vou mentir pra você, ah, não. Eu não fiz o dever de casa, não. Porque eu dormi e me chamava pra jogar bola. E eu acho que é bem melhor jogar bola do que estudar. Tá certo, Walter. É assim, tá aí quem? Neymar. Tá aí Neymar pra provar isso daí. Bia, você fez o dever de casa? Professora, assim, eu não fiz porque, sei lá, eu tava menstruado. Eu sei que incomoda um pouco se eu ver quando você tá menstruado. Meu peito tava doendo, eu achei melhor não fazer. Verdade, passa muito isso também. O Whindersson, você fez a tarefa de casa? Professora, professora, infelizmente não deu pra eu fazer. Porque eu tava ajudando o meu avô a colocar os bois na roça, né? Tirar o leite de manhã. Porque o meu avô é uma pessoa que tem 85 anos, enquanto eu fui no trabalho forçado, eu tive que ajudar o meu avô a fazer essas coisas. Meu filho, isso não é desculpa. Isso não é desculpa não ter feito o dever. Você tem que fazer o dever. E quando eu falo, o professor fala assim, ó, faço o dever pra fazer o dever. Faltou até o ar aqui. Meu filho, você acha que você vai ser o quê? O que é que você vai ser o quê da sua vida? Ah, grava vídeo pro YouTube, ganha vídeo. YouTube não dá dinheiro. Não, seu merda. Tinha essa marcação comigo, eu não sei o que é. Mas eu era uma pessoa que eu corri atrás e dava certo. Graças a Deus, dava certo. Tem muita gente que é reprovada no final de ano. E tem muita gente que tira muita nota vermelha. Mas eu tenho uma técnica pra sua mãe nunca ficar zangada com você quando você tirar nota baixa. Você tem que trabalhar muito o seu lado teatral. Todo mundo recebendo as notas 7, 8, 8 e meio, 7.3, 7. Todo mundo de 7 pra cima. O Whindersson, você chega e vai tremendo. Chega e vai assim, ó, tremendo. Pega lá, tem quanto? 3 e meio. Puta que pariu. Tirar um 5? Tirar um 5.8 redondo da pássia? Não. Tira quanto? 3 e meio. Como é que vai explicar pra mãe? Muito fácil. Como eu falei, você tem que trabalhar o seu lado teatral. Você chega pra sua mãe. Oi mãe, bom dia. Que lindo dia hoje, não? Tá mais jovem? Você pintou o cabelo? Tá assim mais vivo, uma cor mais viva? Aí você pergunta se ela pintou o cabelo. Mas pelo amor de Deus, não diz a cor da tinta. Porque a gente percebe que as mães da gente tão ficando véia quando elas pintam o cabelo de Acaju. Pintou o cabelo de Acaju, vixi, tá ficando véia. Você tem que observar a mãe de vocês. Vocês tem que conhecer a mãe de vocês. Duas cor que rir em tamanho da gente. Saber pela boca de alguém que ela tá ficando véia. E quando elas mandam a gente comprar esmalte pra ela, que elas mandam comprar Rebu e a gente compra maçã do amor. É porque é muito parecida a cor. O pior que você bota Rebu e maçã do amor um do lado do outro é igualzinho e idêntico. Ela pediu pra você comprar Rebu. Você pode comprar maçã do amor, tira o rótulo e leva. Na hora que ela olha... E eu disse pra tu comprar Rebu, desgraça. Que lindo, mãe. Seu cabelo tá lindo hoje. Bem preto, vivo, no sol fica azul. Que coisa linda. E essa unha, Rebu? Menino, tá ótimo. Mãe, é porque é o seguinte. Agora é a hora. Essa é a técnica que você tem que levar pro resto da vida. Você chega pra sua mãe, olha nos olhos dela e diz. Mãe, tá aqui. Mãe, eu recebi minha prova de matemática. E eu tirei três e meio. Agora você vai dizer em alto e bom som pra ela entender. Mas mãe, foi a maior nota da sala. Que aí ela vai pensar, meu Deus do céu, essa prova tava tão difícil. Tão difícil que a maior nota foi três e meio. E foi do meu filho.